Travessa 5 do bairro Campeão, também conhecido por bairro Invasão. A dona de Nólia está aqui e vai conversar com a nossa reportagem porque a falta de água aqui é um problema sério. Dona de Nólia, o problema não é de hoje, da falta de água, né? Não, o problema não é de hoje e aí tá só se agravando. Aqui a gente já fez a baixa assinada, já foi levada pra promotoria, já teve inclusive audiência. E quando tem uma audiência, aí vem a prefeitura, vem e fornece uns carros-pipa, coisa de um ou dois, três dias. A água também não é aquela água que dê pra beber. Nós temos só um poço velho que é isolado, um poço que a água não é boa, mas só pega algumas casas ali pro perto. Então aqui mesmo a situação é essa. As pessoas pegando água nesse terreno baldio aí, quem não tem coragem de carregar a água na cabeça tem que comprar. E é 30 reais que se compra mil litros. Então é assim, entendeu? No final do mês sai muito mais caro do que a gente estivesse pagando um talão da carrema. E já procurei uma vez um representante do governo que eu conheço, ele me disse que tinha o projeto da gente pegar a água, que seria do bom sucesso pra cá, que estão cavando as valetas. Mas isso já faz algum tempo também e até agora a gente não tem resposta. A gente gostaria que alguém responsável por esse poço, ou seja, do Paulo Falcão, ou seja, o que for, desse uma resposta pra gente. Porque a situação aqui é amecer, a gente não sabe quando vai parar ou quanto tempo vai ficar. Porque só agravou. Porque agora não tem mais adiante nenhum. Nem na madrugada, se você arriscar com a bombinha, não tem mais água. Então pra beber, carrego água no ombro, pois bem, no ombro. Hoje eu ainda vou carregar ainda. Tá aqui o senhor que é prova, mora ali perto dele. Pois bem, e aliás é no bar todinho. Mas o dia, o povo da mulher, os meninos, tudo carregando água. Tudo em carro de mão, em litro, pois bem, em balde, no ombro, carregando dali da água que vem lá do quartel. Pois bem, é todo dia. Não tem água de jeito nenhum. Nem de dia e nem de noite. E a senhora faz o que? Compra também? Eu compro também. Chega a gastar quanto por mês? Meu irmão, a gente não tem nem ideia, porque mil litros d'água eles pedem 35 reais. Aí a gente não tem nem ideia. E essa água é pra lavar, banhar? Tudo, pra tudo. Pra beber? É pra tudo. É pra tudo, não tem história de não ser... E a gente mostra aqui, a torneira abre nada, né? É, e tá bem aí, a prova tá bem aí, ó. Ó, bem ali embaixo tem a torneira, se vocês querem ir firmar ela, eu tenho. E tá alguém nem água ali. Ó aqui, a torneira tá aqui. É, dona Maria de que, o senhor? Madaíde. Madaíde de quê? Madaíde, o meu nome. Pois é, e a prova é essa aqui, ó. Essa aguinha que tem bem dentro, ela dá chuva. É porque, ó, vocês viram que eu tirei a água, joguei pra fora, ó. Tá destrancada a torneira e não tem água. Pois é, uma hora dessa não tem água, pois é. Complicado demais. É. E a base daqui é assim. Aqui quem tem coragem carreira, quem não tem, sofre. É. Tá sério. Problema sério aí pra vocês tudinho. Sério sem água, né? É, meu marido se acorda às quatro horas da manhã pra encher água aí nesse buraco aí. E não tem água de jeito nenhum. Tá tudo seco, tudo seco. A gente tá aqui, pelo amor de Deus. Aí tem que ficar até tarde da noite pra parar o copinho. Não, ele se acorda às quatro horas da manhã, acorda aí. Quando é até uma hora da manhã, fica carregando água aí. Pra encher minhas voazinhas, tudo seco ali. De lá, de baixo pra cá. Daquele buraco bem ali. Sofrimento. Sofrimento. E água aqui não tem, é que tem água de jeito nenhum. E o que que eu vou fazer por água agora? Tá certo. O meu nome da senhora? Maria das Graças. Aí, dona Maria das Graças e também aqui a nossa vizinha do bairro Campeão, é esse problema que elas estão enfrentando, né? Não só elas aqui, mas toda a rua, atravessa cinco do bairro Campeão. E não é de hoje, como ela falou, né? Já que é conhecido por invasão. E não é de hoje o problema aqui da falta de água. E as pessoas têm que ficar até tarde para parar um pouquinho quando chega. Você pode observar aqui, nós estamos aqui num matagal bem grande, ao redor ali já tem umas crianças jogando bolas, né? Jogando bola. E tem outra rua, né? Que passa ali, aqui no bairro Campeão. E o local, Paulo, onde a comunidade está pegando água é aqui, ó. Nesse improviso aqui, ó. Vou mostrar aqui. Esse cano. Tá certo, ó. Mostrando pra você aqui, ó. Bem pouquinho, né? De água. E é esse cano aqui que abastece os moradores, tudo aqui da Travessa 5 do bairro Campeão. E é assim, quando eles aparam um pouquinho de água, aí levam pra casa. Aí tem que fazer todo esse arrudeio aqui, ó. Esse caminho subindo até aí, a Travessa 5, Vila Militar. Algumas pessoas carregam aqui na mão o balde, outros colocam na cabeça. Que é o caso aqui que eu tô mostrando, ó. E é assim que eles fazem. E aí, todo dia, Paulo, é esse sacrifício aqui, carregando essa água e leva, e sobe, e desce até as suas residências. Ninguém aguenta mais esse problema sério da falta de água aqui no bairro Campeão.